Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, aqui o nosso cantinho de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, programa com uma vibe espiritualista bem aberta, universalista, unindo as informações do Velho Oriente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa dos temas espirituais, notadamente as questões das experiências fora do corpo, os chakras, o plano extrafísico, imortalidade da consciência, assédios espirituais, autodefesa, em suma, tudo aquilo que nós falamos aqui ao longo do ano, estamos chegando na retinha final, para trocar daqui a pouco, daqui a uma semana, duas, trocar o calendário nosso aqui gregoriano, e ao longo do ano fizemos vários programas aqui, e estamos aí na borda de festa de Natal, de Ano Novo, e às vezes as pessoas ficam um pouco sideradas com isso, seja por questão de viagem ou cansaço do ano, as pessoas estão se arrastando. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, perto da Estação da Consolação, aqui na rádio, então aqui tem muito movimento, você vem aqui meia-noite, está cheio de gente na rua, está tudo aberto, é a área de São Paulo que eu mais gosto, porque é muito cosmopolita, você encontra aqui na Paulista todas as tribos, gente de tudo quanto é jeito, e eu acho isso muito legal, cada um se expressando do seu jeito, liberdade de expressão, cada um ser como quiser ser, sem precisar dar conta para ninguém, a não ser para a sua própria consciência, então aqui, para mim, traz a ideia de universalismo, porque tem gente de tudo quanto é tipo. Em contrapartida, chegando aqui hoje, eu cheguei bem cedo, eu estava participando do podcast que se chama Isto Não É Podcast, ali no bairro de São Joaquim, Pé da Liberdade, passei a tarde lá, falando no podcast, e vim de lá para cá, peguei o metrô, troquei da linha azul para a linha verde e vim para cá, cheguei aqui bem cedo, e estava dando uma volta aqui na Paulista, e sentindo a atmosfera, né? Então, está aquela coisa de formas mentais bem agitadas das pessoas aí, já pensando nas festas, vou beber isso, vou comer aquilo, vou viajar, e poucas estão pensando da seguinte forma, poxa, deixa eu tirar um tempo, se eu tiver uma folga, para mergulhar dentro de mim mesmo, e vasculhar um pouco, equilibrar, do mesmo jeito que as pessoas têm que fazer uma faxina para tirar pó de casa, pegar um armário que às vezes está com muita roupa antiga, trocar, renovar, sabe? Dar uma olhada nos livros, roupas usadas, discos, e dar aquela recalchutada, né? Para deixar a casa renovada, o apartamento também, a mesma coisa é necessário dentro da gente, né? Tirar a poeira, espanar um pouquinho das coisas que não deram tempo da gente olhar ao longo do ano. E a atmosfera é sempre externa, as pessoas sempre preocupadas com o afã de festa, de isso, daquilo, e poucas podem tirar o seu tempinho aí de férias ou de folga para ler um pouco mais, sabe? Quem sabe escutar mais música de qualidade, e observar coisas de outra forma. É claro, podendo estar com a família, podendo comemorar mais, sem esquecer da parte interna, né? Onde a pessoa também precisa comemorar o encontro com ela mesma, o equilíbrio da luz nos chakras dela, a espiritualidade estuante nela, transbordando pela própria aura, sabe? Parar e pensar, sabe? No auxílio invisível dos mentores espirituais que o ano inteiro estão dando aquela forcinha de graça, sem aparecer para a gente, sem ficar cobrando nada, sabe? De outro plano poderiam estar livres, soltos em outro plano, de férias lá, e estão aqui cuidando da gente invisivelmente. É claro que eles não podem mudar situações materiais, eles estão em outro plano, o que eles podem ajudar invisivelmente, como o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo, o sensei ajuda o discípulo, o professor ajuda o aluno, sem invadir o livre-arbítrio. E parem e pensam, nesse ano agora, nós estamos findando, quantas vezes esses mentores se deslocaram lá da casa deles, lá nas estrelas para cá, mergulhando aqui na atmosfera densa, para dar uma forcinha para a gente. É preciso também lembrar um pouquinho disso, viu, gente? E equilibrar, comemora com a família, mas comemore com os mentores, quem sabe uma conexão melhor, sabe? Um agradecimento, olha, pessoal aí, do astral superior, do mental superior, muito obrigado pela força invisível que vocês me deram, e que eu nem tenho condição de saber como é que foi, mas que com certeza existiu, foi real. Obrigadão aí por vocês estarem me dando uma forcinha, e se possível, não desistam de mim, dá uma forcinha, para eu não cair aqui o clima, jamais desistir das coisas positivas, mesmo em meio a tantos problemas, sacanagens e traições do mundo externo. Me dê uma forcinha, e que se eu errar, que eu possa ter humildade, de reciclar, corrigir o erro, e atirar aprendizado. Mentores, que legal que vocês, esses anos, estavam dando a forcinha, vou estar aqui com a minha família, e vocês também mentores, são minha família, porque vocês me cuidam, me ajudam. As pessoas não têm esse tipo de conhecimento. Então, fica tudo voltado para fora, o clima de álcool, cigarro, uma acidez, no ar, a agitação para viajar, o estresse, tudo somado com o cansaço, que é real, para todos nós que trabalhamos tanto, mas é necessário dar esses contrapontes, que eu estou comentando com vocês. aqui na parte técnica, meu amigo Tomás, Tomás, vai fechar em mais um ano, em uma semana, a gente aqui, firme, né? Eu vou fazer 25 anos aí, na rádio em 2024, e o Tomás já estava aqui há uns 5 anos, antes de mim, então ele é mais antigo do que eu aqui, eu encontrei o Schmidt ali, o apresentador aqui também, Tomás, e o Schmidt falou, poxa Wagner, você está aqui há tantos anos, você é das antigas, que eu falei, cara, o pessoal vai desencarnando ao longo do tempo, né Tomás? O pessoal mais antigo vai, e daqui a pouco eu vou também, mas acho que o Tomás vai antes, porque ele já estava aqui, antes de mim. Bom, vamos lá. Pessoal, existe uma modalidade de ataque extrafísico, eu vou contar um caso aqui, para poder ilustrar, o que eu vou explicar na sequência. Depois do intervalo, eu vou abrir os telefones, para vocês fazerem perguntas relativas, a esses temas que eu vou comentar aqui. Existem várias modalidades, de assédios extrafísicos, uma das mais comuns, é um espírito, casca grossa, obsessor, assediador, usando o poder mental, e a alta plasticidade do plano astral, cria formas mentais, com formato de ponta, como se fosse a cabeça de uma flecha, sem a haste, como se fosse um pontão, isso é chamado de dardo extrafísico, é o nome, no plano extrafísico, que os espíritos, assim chamam. Concentra esses pontões, e arremessa, para furar a aura de alguém, e causar, perda de energia, ou, cada pontão desse, vem cheio de formas mentais negativas, como se fosse a ponta, de uma flecha envenenada. Então, dentro daquele pontão, tem um aglomerado, de formas mentais deletérias, pesadas. O cara joga, aquilo perfura a aura, e descarrega, um monte de pensamentos negativos, no campo mental da pessoa, que se vê cheia de ideia negativa, do nada, sendo invadida, espoliada mentalmente, e a pessoa entra naquele clima, sem perceber que está vindo de fora, e age como se fosse ideias dela mesmo, que ela aceita passivamente, depois, quer tirar, mas o ideal seria nem deixar entrar, o clima negativo. Então, o que que favorece uma defesa? Encher a aura da cabeça de luz amarela. Eu já falei isso aqui, há muitos anos no programa, essa semana, estava falando também, num podcast, mas é pertinente, mostrar de novo hoje. A aura amarela, dourada, é muito protetora, todo dia, encher a cabeça, é como se a cabeça estivesse dentro de um sol, que transcende a pele para fora, um sol irradiante, com movimento. Vocês não podem imaginar, energia parada, energia é movimento, vibração, todo dia fazendo um pouquinho, na hora que você puder, ao longo dos meses, isso fortalece a aura da cabeça. Então, eventualmente, se vier um pontão extrafísico, um dardo extrafísico, ele não chega na tua intimidade mental, ele é diluído na aura da cabeça, poderosa e forte, treinada por você, isto não chegará em você. Do mesmo jeito, que uma pessoa pode fazer musculação, e ampliar a musculatura, ao longo dos meses, com exercícios. Luz amarela, irradiando de dentro da cabeça, como formando um sol, com a cabeça dentro, todo dia um pouco, ao longo dos meses, vai deixar o campo energético, mais forte, para evitar as intrusões, desses pontões psíquicos. Então, é um dos métodos. Existem vários outros, como uma entidade vir e mandar uma rajada de energia tóxica, pesada, e você ser invadido por uma energia que te deixa se sentindo mal com você mesmo. Pode ser ondas diretamente de pensamento negativo, arremessada telepaticamente em cima de alguém. Então, tem vários tipos de ataque extrafísico. Agora, tem um que não é muito comentado, que é o que rolou hoje, e eu quero explicar para vocês, e aproveitar e fazer um esclarecimento sobre isso. E vocês que estão escutando os programas com frequência, sabem que nos dois últimos, eu falei também de assédios extrafísicos, e autodefesa, citei coisas do preto velho, fui contando casos aqui, contei daquelas entidades que se plasmavam de anjos, para enganar as pessoas. E é necessário passar essa informação hoje, desse outro método não tão comum, de assédio espiritual. É o seguinte, uma entidade, ou várias, projetam um aglomerado de energia, cinzento, amarronzado, ou uma cor pardacenta, e dentro, colocam um monte de pontinhos escuros, vibrantes, como se fosse, uma esfera de energia pesada, cheia de pontinhos em movimento dentro, como se fosse, imagina, uma esfera pardacenta, energética, cheia de abelhas zumbindo, ali dentro, que são os pontinhos, é brilhantes, é brilhante não, pontinhos negativos, ou a sensação que tem um enxame de moscas, dentro daquela esfera, e aquilo é arremessado na direção de alguém, e aquelas moscas, ou abelhas, eu estou fazendo a analogia, ficam vibrando ali dentro, e se aquilo abrir e estourar, essa massa, vem toda em cima de você, ou esses pontinhos escuros, vibrantes, vem, intoxicam alguma área sua, o que que eu estou contando isso? Eu vim do Isto Não É Podcast, ali no bairro São Joaquim, e vim aqui, cheguei muito cedo, saí de lá, e eu estava sentindo, aliás, ainda estou sentindo um desgaste, de cordas vocais, de tanto falar, eu viajei para Porto Alegre, cheguei, participei de podcast, live, dei aula ontem, e falando muito, então desgaste natural, eu vou entrar de férias em alguns dias, e aí eu recupero, mas é de tanto falar, então eu já vinha sentindo um desgaste natural do cansaço, cheguei aqui, como eu cheguei cedo, passei ali no 103, fiz um lanche, passei aqui na banca, brinquei com meus amigos, passei na lanchonete do lado aqui, brinquei com meus amigos balconistas também, falei do livro novo, do Preto Velho, e aí eu vim para cá, como eu cheguei muito cedo, sentei no sofá ali, do saguão de entrada da rádio, para esperar, eu estava aqui uma hora e meia, antes do programa, e ali eu fui fazendo anotações de temas, e aí, em determinado instante, fechei os olhos, e expandi um pouco de energia em volta de mim, para, de última hora, ver se pintava alguma intuição, como acontece com frequência, quando eu vi, pessoal, em frente à minha garganta, um metro e meio na frente, um aglomerado, cheio de pontinhos brilhantes, na direção do meu chacra laríngeo, que é a área que está desgastada pela, por falar muito, arremessar aquilo na direção, e estava aqui no saguão da rádio, e eu estava vendo aquela massa ali, gravitante, se mexendo, esperando uma brecha para poder entrar, eu percebendo aquilo, comecei a pulsar a luz no meu chacra laríngeo para fora, usei um mantra, que eu vou explicar para vocês já já, com o chacra laríngeo, comecei a projetar, aquilo estourou na minha frente e diluiu, era um aglomerado arremessado, para tentar pegar o meu chacra laríngeo, porque eu estou falando muito nos últimos dias, e com essa área desgastada, e também passando essas informações, revelando esses assédios, como é que acontece, e outra coisa, uma das armas da obsessão, é a invisibilidade, da entidade agressora, porque se as pessoas não percebem, que existe um agressor invisível, elas jamais tomarão providência para afastá-lo, elas nem sabem o que está rolando, e algumas sequer acreditam, então uma das armas das obsessões, é a invisibilidade dos obsessores, sobre a pessoa encarnada, ora, pessoas que trabalham com a parte espiritual, de forma séria, e responsável, como um clarividente responsável, um médium consciente, um projetor extra físico, responsável, essas pessoas veem, a atividade dos assédios espirituais, e revelam essa atividade, seja comunicando aqui, num programa, num podcast, escrevendo um texto, publicando um livro, em suma, revelando, aquela ação oculta, e tornando isto, como conhecimento, para que as pessoas saibam, ou seja, tornando a atividade invisível, dessas entidades, num conhecimento visível, e alertando, para as pessoas, de que essas coisas, encostam, atacam, a partir da sintonia íntima, de cada uma, onde semelhante, atrai semelhante, num nível, extra físico, energético, então, uma pessoa, está cheia de pensamento negativo, uma entidade, cheia de pensamento negativo, e faz, uma união mental, com a pessoa, ampliando aquilo, e é claro, que já tinha adenda pessoal, que atrai, aquela entidade, e muitas vezes, como eu já expliquei aqui, pessoas que trabalham, ajudando os outros, de repente, você vai passar energia, para alguém, tem uma entidade obsessora, ela vem em cima de você, que é o curador, e aí, você vai ter que dar conta dela também, e desfazer, o processo, esse processo, nunca é só físico, tem, muitas vezes, alguma coisa agarrada, do lado, então, estava ali, aquela massa, em frente, né, para tentar pegar o ponto, que está desgastado, que é a garganta, e também, para que eu não fale, essas coisas, que eu estou falando aqui, e não somente eu, está cheio de sensitivos, médios, projetores, falando disso, alertando, embora muita gente não acredite, é um fato, essa ação invisível, que quem mexe, com a parte espiritual, em qualquer área, e está bem esclarecido, sabe dessa ação deletéria, e invisível, sobre a humanidade, e aí, na hora, eu projetei, e desfiz, essa esfera, com os pontinhos, a partir de uma irradiação, do meu chakra, da garganta, então, o que eu vou fazer, em função, desse relato, que eu estou falando, para vocês, eu peguei aqui, um material, sobre um mantra, que eu usei, um mantra do Deus Shiva, e vou explicar, as correlações aqui, isso poderá ser útil, para vocês, tá, é claro, que a pessoa, pode fazer, uma irradiação, de energia direto, pelo chakra, sem fazer mantra nenhum, mas, dentro do tipo, de assédio, que eu vi, a associação, com Shiva, perfeita, para desfazer, eu já, já, vou explicar, agora, veja, eu estou com a garganta, desgastada, arremessar aquilo, para tentar pegar, o chakra da garganta, se fosse um clarividente, onde o chakra frontal, é onde, tem sua maior ação, o obsessor, jogaria, essa massa, para tentar pegar, o chakra frontal, do clarividente, e assim, obstaculá-lo, se fosse um doador, de ectoplasma, de energia, com o chakra umbilical, esta massa, cheia de pontinhos, seria jogada, em cima do chakra, da barriga, e daí, por diante, os caras, podem projetar, pontões, ou massas, de energia, e isso, que eu estou narrando, em alguns dos chakras, para tentar travar, a qualidade, que a pessoa usa, naquele chakra, para poder, fazer o trabalho, como eu sou comunicador, estou aqui, comunicando, e a semana inteira, falando, veio a tentativa, de travar, o meu vocal, para não falar, sobre essas coisas, e novamente, repetindo, tem muitos outros, trabalhadores espirituais, de várias áreas, também falando, trabalhando, e alertando, e é por isso, o alerta, que eu estou dando aqui, para o pessoal, que trabalha, porque pode ser, que também, esteja rolando, algo, em cima deles, e é bom, que eles saibam, o mecanismo, como é, como eu trabalho, com essa área, há muitos anos, eu estou, como se fosse, um irmão, mais velho, aqui, com meus, 62 anos, com décadas, de experiência, nessas áreas, eu estou, tentando orientar, a partir da própria experiência, que eu tenho, os mais novos, outros médiuns, curadores, e projetores, que estão me ouvindo, ou assistindo agora, pelo YouTube, para ficarem espertos, conhecer esses mecanismos, para assim, se defender, e ficar firme, na sua jornada, no seu trabalho, então, eu vou agora, interagir, com vocês, com uma explicação, sobre o Deus Shiva, e o Chakra da Garganta, que era o ponto, que estava sendo visado, ali, bom, dentro da cosmogonia, hindu, clássica, se fala, de um poder supremo, Brahmã, não tem uma tradução, literal, porque qualquer palavra, que a gente traduzir, Brahmã, não traduz, o absoluto, numa linguagem relativa, então, vejam só, o que eu vou colocar, veja, o profundo, o incomensurável, o incognoscível, o grande amor, o alto, a grande luz, o poder maior, sobre todos, veja, vocês estão entendendo, de quem que eu estou falando, tá, a causa primária, Deus, Mãe Divina, o nome que vocês quiserem chamar, mas veja, o incognoscível, o incomensurável, veja, você está entendendo, que eu estou falando, do poder maior, mas eu não estou aprendendo, isso em forma alguma, nem em nome algum, veja, o incognoscível, o incomensurável, veja, grandezas, infinitas, que não há como, existir vocabulário, ou nome humano, que possa conter, o infinito, em algum nome, embora algumas culturas, possam cultuar o nome, que surgiu ali, como se fosse sagrado, dentro daquela cultura, o que eu estou querendo dizer, é que nenhum homem, pode, em qualquer cultura, nomear o absoluto, usando a sua mente relativa, moramos num planeta, pequenininho, não conhecemos quase nada, de infinito, e não conhecemos direito, a nós mesmos, mas nós achamos, que conhecemos o supremo, então, ao se falar, o supremo, o incomensurável, o incognoscível, poder gerador da vida, e cada cultura, arranja um nome, tá, os hindus, chamaram brahman, que é apenas mais um nome, em sânscrito, esse conceito, de brahman, como a vastidão, deus num sentido cósmico maior, não é um conceito, que as grandes massas, da população, em nenhuma época, possam aceitar, facilmente, com a sua mente relativa, então, os rishis, os grandes sábios, da tradição hindu, que compilaram os Upanishads, a parte final dos Vedas, dividiram a causa única, em três aspectos, fenomênicos, chamados, Ishwara ou Trimurti, e dividiram, Brahma ou Absoluto, em, Brahma, Vishnu, e Shiva, Brahma, criação, Vishnu, preservação, e Shiva, transformação, então, nesse sentido, Shiva, é o transmutador, o senhor das energias, aquele que a tudo transforma, aquele que tudo transmuta, a partir da energia universal, a qual, esse aspecto, representa, então, surgiram, ao longo do tempo, muitos outros nomes, para o deus Shiva, Shankara, Isha, Tandava, Mahadeva, são muitos nomes, e para cada nome, foi surgindo um mantra específico, mas o mantra mais conhecido, na tradição hindu, nesta vibração de Shiva, que é de energia e transformação, é, Om Namah Shivaya, Namah, Namu, ou Namah, significa a reverência, um nome sagrado, que você está evocando, o Om, entra, em todos os mantras, hindus, em sânscrito, que é a vibração do eterno, em tudo, Om Namah Shivaya, você coloca o Ya, para acrescentar, força ativa, no mantra, Om Namah Shivaya, então é um mantra muito conhecido, de movimentação, de energia, foi um mantra que eu fiz, ali no chakra da garganta, ali no saguão da rádio, quando vi, aquele aglomerado negativo, eu pulsei luz na minha garganta, de dentro para fora, como se o chakra larinha, estivesse dando um passe, para fora, irradiando energia, azul clarinha, e ao mesmo tempo, eu concentrava dentro do chakra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, sem mexer a boca, sem produzir ondas sonoras, vibrando pelo ar, porque o mantra, pode ser, verbalizado, ou mentalizado, diretamente, dentro de um chakra, sem você verbalizar, a palavra mantra, é a união de duas palavras, manas ou humano, que tem a raiz man, que é a mente, e tra, que é controle ou liberação, quando você fala mantra, controle ou liberação, ou aquilo que libera a mente, então mantra, que a tradução ocidental, é palavra de poder, mas antes de ser palavra, aquilo é pensamento, e pensamento, nasce na mente, não na boca, por isso, a primeira palavra de mantra, é man, raiz da palavra, manas e mano, que é a mente, então, o mantra, pode ser verbalizado, mas você pode fazê-lo, em pensamento, a partir de algum chakra, que você escolher, e colocar a vibração do mantra, no chakra, como se o chakra, se tornasse um alto falante, mental, psíquico, daquele mantra, evocativo, de uma certa situação, comecei a fazer, onamashivayá, onamashivayá, sem mexer a boca, sem vibrar onda sonora, já estava fazendo direto, pelo chakra laringe, já estourou, aquele aglomerado, agora, por que que eu associei, o onamashivayá, e esta vibração do Shiva, em cima desse assédio, espiritual, que estava ali, e outra coisa, que eu esqueci de mencionar, ao longo do tempo, trabalhando com desobsessão, seja animicamente, mediunicamente, ou projetado extrafisicamente, eu fui percebendo a ação variada, de espíritos obsessores, então existem falanges extrafísicas, no astral inferior, o chamado umbral, com nomes diferentes, igual gangues, podem escolher nomes, símbolos, para representar a sua atuação, e aí, uma dessas falanges, trabalha gente, com esses aglomerados, jogando essas moscas, assim, é uma falange, chamada, falange Beuzebú, o nome Beuzebú, que o pessoal chama de diabo aqui, ele vem, lá do oriente médio, da palavra, Baat Zebub, que significa, senhor da casa verde elevada, porque era um ídolo, adorado pelos sírios, ou pelos palestinos, não tenho certeza, num templo, que ficava acima de um pântano, aonde tinha aquelas moscas, da barriga verde metálica, que são chamadas cantáridas, e aquele verde metálico, na barriga, é devido a um alcaloide, chamado cantaridina, que é considerado afrodisíaco, inclusive, desde a antiguidade, misturado no vinho, mas isso é outra história, então, esse templo, do Baat Zebub, estava em cima de um pântano, que tinha essas moscas, da barriga verde, então, qual era a tradução, de Baat Zebub, o senhor da casa verde elevada, porque estava acima do pântano, tinha as moscas esverdeadas, e aí, depois, os europeus importaram isso, e dentro, daquele contexto, da Idade Média, Inquisição, uma ignorância, e um poder temporal religioso, devastador, que matava as pessoas na fogueira, e isso é história, não é crítica, é fato, importavam ídolos de outras culturas, e transformavam em demônio, para manter o medo na população, e fazer controle de massa, e aí, ao importar o nome de Baat Zebub, se transformou em Beuzebub, o senhor das moscas, a partir da distorção, da palavra Baat Zebub, que era senhor da casa verde elevada, o templo em cima do pântano, com as moscas verdes, chamadas cantáridas, então, daí, no astral inferior, entidades começaram a plasmar, aquilo que o pessoal acreditava, e aí surgiu a falange de Beuzebub, o símbolo deles, as moscas, dentro de um aglomerado, de energia, que foi a massa, que foi enviada hoje ali, talvez até, para eu não falar essas coisas, que eu estou falando aqui, para vocês, estou dando dados históricos, dando referência, e o Tomás está me acenando ali, que já está na hora do intervalo, eu vou parar, na volta eu quero explicar, qual é a correlação do Shiva, e o mantra dele, e por que eu fiz, e assim que eu explicar, a gente vai abrir, as linhas de telefone, mas não agora ou no intervalo, deixa primeiro eu explicar na volta, essa questão do Shiva para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, Tomás, vamos lá? Ok pessoal, estamos voltando aí, com a segunda parte do programa, Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, e eu vou concluir agora, o relato, que eu estava contando, no primeiro bloco, é, o Shiva, dentro da cosmogonia hindu, ele é representado, na cor azul, se vocês olharem bem, Vishnu, Rama, Krishna, são todos representados, de forma azulada, é uma metáfora, de onde eles vieram, do céu, qual é a cor do céu? azul, então, por isso, os hindus imaginam, suas divindades, mesmo quando descem, na matéria, azulados, cada um tem quatro mãos, uma mão toca a terra, a outra mão toca a água, outra toca o fogo, a outra o ar, a cabeça é o akasha, o éter, então, são metáforas dos elementos, e das cores, no caso azul, é, o Shiva, tem várias histórias, sobre ele, vários mitos, e metáforas, que os hindus criaram, sobre o grande transformador, Shiva, o senhor das energias, então, há uma história, de que Shiva, teria absorvido um veneno, né, e engolido, e transformado ele, na garganta, pelo seu poder de transmutação, ele purgou o veneno, e transformou em luz, então, se diz, que a garganta do Shiva, é mais azul ainda, porque ele usa o poder azul, do chakra laríngeo, para dissolver, venenos psíquicos, é uma metáfora, dizendo, que o chakra da garganta, tem o poder de transmutar, venenos e coisas, que intoxicam, e isso é associado a Shiva, associado ao mantra, ou Namah Shivaya, e aí, se vocês quiserem, por exemplo, observar a imagem do Shiva, tem um coque na cabeça, esguichando água, o coque é o chakra coronário, chamado em sanskito sahasara, o lótus das mil pétreas, e o esguicho de água, é uma metáfora, o poder da água, de limpar, qualquer coisa, que é o poder de transmutação, do Shiva, agora, os chakras, tem nomenclatura inicial, em sânscrito, na velha índia, no yoga, inclusive, o nome chakra, que vem do sânscrito, roda de luz, né, chakra, ou círculo energético, que aqui no ocidente, ganhou o nome de centros psíquicos, centro de força, na origem, a palavra chakra, roda de luz, essa palavra vem do sânscrito, ela pegou na literatura internacional, até hoje, e cada um dos chakras, foi nomeado, de acordo com a sua característica, o chakra da garganta, tem um nome, que esconde uma informação, que eu vou agora, associar com vocês, mas deixa eu pegar, desde a base da coluna, até o topo da cabeça, os nomes em sânscrito, dos chakras, na base da coluna, onde está o chakra básico, como é chamado aqui no ocidente, o único que está para baixo, captando energia de baixo para cima, da terra, para o corpo humano, em sânscrito, é chamado muladhara, mulha é base, adhara é fundamento, quando você fala muladhara, base e fundamento, do equilíbrio do seu corpo, que vem a ser justamente a base, da coluna, você converte, vai falar, básico, o chakra do baixo ventre, chamado swadstana, que tem várias traduções, morada do eu, morada do sol, e outros nomes, ali chamado chakra geniturinário, ou chakra sexual, aqui no ocidente, o chakra do umbigo, chamado manipura, em sânscrito, mani é joia, pura cidade, manipura, cidade das joias, tentando fazer, no imaginário da pessoa, imaginar uma cidade de joias, e o sol de meio dia, batendo nessa cidade, criaria uma grande reflexão da luz, nas joias, significando, parece um sol, refletido, na barriga, o chakra cardiorrespiratório, na área peitoral, chamado anarrata, o invicto, inviolado, porque mora na câmara secreta do coração, o princípio espiritual, que nada pode matá-lo, nenhum fogo queimá-lo, nenhuma água molhá-lo, que arma poderia perfurar o eterno, mate o corpo, picote, creme, faz o que quiser, o espírito existe, ele é invicto, é inviolado, nada pode feri-lo, é o princípio eterno, e ele mora na câmara secreta do coração, daí o nome anarrata, ou anarrat, em sânscrito, que pode ter traduções por associação, como, câmara secreta do coração, lugar do som interior, também chamado nada, mas os mais aceitos, são invicto ou inviolado, para anarrata, chacra laríngeo, vixuda, é o nome dele, já já eu vou explicar, porque eu vou voltar nele, chacra frontal, ajna, em sânscrito, centro de comando ou comando, porque está conectado com a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema endóquino, e o chacra, sarrasara, o lótus das mil pétalas, no alto da cabeça, como uma flor se abrindo para as estrelas, chamado no ocidente de chacra coronário, agora vamos voltar no chacra laríngeo, nome dele em sânscrito, vixuda, pasmem agora pessoal, vixuda em sânscrito, significa o purificador, aquilo que purifica, e este chacra da garganta, chamada para nós de laríngeo, e vixuda em sânscrito, a glândula mais próxima dele, é a tiroide, com as paratiroides em volta, pode perguntar a qualquer médico endocrinologista, qual é a glândula, que purifica e limpa o sistema, regulando, se chama tiroide, que está ligada com o chacra da garganta, ou seja, o chacra da garganta, energiza a tiroide, que purifica o sistema, portanto, os hindus chamaram vixuda, o chacra laríngeo, no sentido dele ter o poder de purificação, porque está ligado com a glândula, tiroide, que purifica, equilibra o sistema hormonal, então, a expressão purificador, é vixuda em sânscrito, que é justamente, o chacra vixuda na garganta, que... ... ... ... então, o poder de purificar e renovar, daí, considerar o azul no chacra da garganta, que quem trabalha com cromoterapia e outras áreas sabe, vai dividir do vermelho na base, até o violeta no coronário, e aqui na garganta, o azul mais clarinho, embora eu já tenha explicado em outros programas, para não ficar muito preso a cor, porque elas mudam, mas tradicionalmente, aqui no ocidente, o azul na garganta, lá na Índia, além do azul, vão considerar, é, branco brilhante, muitas vezes o lilás, e outras cores que aparecem, como é o chacra, que energiza também, as cordas vocais, dependendo do teor do que você está falando, as cores do chacra podem mudar, alguém está falando de um grande amor, fica tudo rosa, o outro está falando mal de alguém, fica tudo escuro, então as cores variam, mas o azul, tradicionalmente associado a esse chacra, vixuda, o purificador azulado, que foi o que eu pensei, luz azul vibrando, com o Namah Shivaya, diretamente do chacra, sem mexer a boca, para purificar, e transformar aquela gororoba, do mal que estava ali na frente, cheia de pontinhos, parecendo moscas volantes, dentro ali, zumbindo, como se fossem abelhas, ou pequenas abelhas, é só para fazer uma imagem analógica, então, eu usei o mantra, por causa dessa tradição, que já remonta a milhares de anos, do poder de transformação e purificação, de Shiva, que tem o bijamantra, Haraon, que também é de alta transmutação, então, espero estar conseguindo explicar, a contento, para vocês que estão me ouvindo, assistindo no YouTube, conter a experiência ali, para poder desdobrar, essas explicações, que vocês estão vendo aqui, sobre chakras, sobre Shiva, que é a energia de transmutação, e ao mesmo tempo, explicando, os mecanismos, dos assédios extra físicos, e estou citando, uma defesa que eu fiz aqui, usando o chakra laringe, e o mantra, o Namah Shivaya, é claro, eu poderia estender minhas mãos, dar um passe, sem fazer mantra nenhum, só que aquilo, estava em frente à garganta, foi automático, eu usar o chakra laringe, para irradiar, e aí me lembrei, do Namah Shivaya, a luz azul, e mandei ver, e aí aquilo estourou, e diluiu, na minha frente, aí está aí, agora, esclarecido, esse tema, para vocês, são 20 horas, e 9 minutos, ainda falta aí, uns 15 minutos, para o programa, podemos abrir, a linha do telefone, Tomás, 3171, 0221, aqui em São Paulo, que é 11, vou repetir, 3171, 0221, e tem o outro número, 3262, 4490, 3262, 4490, se alguém, quiser ligar, para tirar dúvida, desses temas, que eu estou aqui comentando, fique à vontade, por favor, ligue, se ninguém ligar, eu pego outro tópico aqui, Tomás, vamos lá, tem alguém? Olá, quem está falando? Tudo bem, meu nome é Valdemar, eu já falei com você, o Tomás falou, que está reconhecendo, sua voz, ó Valdemar, fale, qual a sua dúvida? Eu queria saber, até eu falei para vocês, sobre o negócio, do incubus e sucubus, não sei se você está lembrado, incubus e sucubus, eu lembro, eu queria saber, se tem algum ritual, alguma espécie, de uma magia, que a gente deve fazer, para estar em contato, com o nosso anjo guardião, nem que for em sonhos, ele aparecer, para a gente conversar, se há essa possibilidade, o ser que é difícil, Ô Valdemar, existem muitas, muitas maneiras, da pessoa tentar se conectar, a seres espirituais elevados, para um pode ser um ritual, para o outro pode ser uma prece, para o outro pode ser um mantra, agora, a minha opinião, a melhor forma de se conectar, com um ser, mais avançado, que possa trazer coisa boa, e intuição boa, é pelo pensamento da gente, o sentimento integrado, cara, sabe, sentimentos bons, eu acabei de falar, no início do programa, as pessoas, nessa época de Natal, não lembra de erguer o pensamento, e agradecer, a proteção espiritual, que é uma forma de conexão, o agradecimento, né, então, não é aquela coisa formal, tem que fazer um ritual, determinada hora, não, é sintonia, cara, isso não tem tempo, nem lugar, é conexão, sabe, você sentar quietinho, de coração, erguer o pensamento, a um poder maior, e buscar uma inspiração, para crescer, para melhorar, e é claro, que acima, de todos os seres, protetores e guardiões, tem sempre o princípio maior, que é Deus, a causa maior, então, isso é questão de sintonia, embora um possa fazer um ritual, o outro, uma prece ou um mantra, mas a questão principal, é a sintonia, porque se não, alguém faz um ritual, e de repente, o coração está fechado, o outro pode fazer uma prece, só com a cabeça, por condicionamento mental, sem alma, então, o lance todo é, conexão, cara, senta na tua cama, ergue o pensamento, pensa numa luz maior, iluminando a você, e a humanidade, e irradia um sentimento bom, a favor de todos os seres, e deita com a consciência, bem tranquila. É, mas tem médiums aí, que eles entram em contato, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, ele tem a médium dele, Chico Xavier tinha o médium dele, todos eles tinham, eles se comunicavam com ele. Sim, mas isso se chama mediunidade, Valdemar, isso não é uma coisa que você fala, ó, vem aqui no meu quarto, se comunicar, não é isso, era mediunidade de trabalho, em reuniões, para passar informação, não é chamar em casa, um guia espiritual, um anjo, para fazer o que, cara? Não, em sonho, em sonho, então, principalmente durante o sono, porque sonhos, ou saídas do corpo, são formas de você se conectar, o que eu estou acabando de falar, senta na cama, ergue o pensamento, e pede a um poder maior, que possa guiar você durante o sono, é só basta isso, com um sentimento legal, mas faça isso, sem ficar condicionado, ou preso a qualquer coisa, e faça isso por amor, não por obrigação, e nem para pedir nada, agradecimento, trabalho e consciência, é isso que se precisa, para se ligar, com os mentores, ok? obrigado, até a próxima, então tá, Valdemar, um abraço para você, mais alguém aí, Tomás? Não? Então tá, então dá tempo de eu pegar aqui, um outro tema, deixa eu pegar aqui, as anotações que eu fiz, é, gente, uma dica para vocês, tá? É, curadores e curadoras, que trabalham aplicando energia, com as mãos, e aí vocês têm muitos curadores e métodos diferentes, reiki, cura prânica, passe, jorei, imposição de mãos, tem o yogi lá, vibrando mentalmente ou pelos chakras, tem várias maneiras de passar energia, um abraço que você dá, passando energia, irradiação pelo olhar, ou seja, temos muitos métodos de passagem de energia, e como o corpo é humanoide, e a gente usa esse corpo para se manifestar no plano físico, acabamos usando as mãos, seja para comer, dirigir, trabalhar, ou se expressar, então, na hora de passar energia, você tende a levar as mãos e projetar pelas mãos, apenas não é o único método, mas aqui no ocidente, é aquele que as pessoas mais usam, nas mais diversas formas de passagem de energia, então, alguém que trabalha com as mãos, os chakras das mãos e dos dedos, e tem chakras nos pulsos também, cotovelos, lados do braço, ombros, todos secundários ali, mas que são úteis na passagem de energia, então, uma pessoa que trabalha muito as mãos, tem os chakras das mãos e dos dedos muito ativos, muito acesos, então, dá dilatação da aura das mãos, parecendo que as mãos estão ficando muito grandes, dá formigamento, calor, ardência na palma da mão, vibrações, pequenos choques, vocês que passam energia com as mãos, reconhecem, naturalmente, o que eu estou falando aqui, cada um na sua, e com o seu método preferido, então, o que acontece, se a aura das mãos, e do chakra das mãos, é a mais ativa, na hora de deitar, seria muito interessante, fazer duas coisas, levando em conta, que durante o sono, podem haver as saídas do corpo, e mentores espirituais, levarem a pessoa, para aplicar energia, em outros planos, usando as para mãos, ou mãos do corpo astral, ou os para chakras, irradiando energia, então, duas coisas são legais, antes de deitar, encher as mãos de luz, você está sentado na cama, ou num banquinho do lado, enche as mãos de luz, por alguns minutos, até acende, coloca um sol em cada mão, pela vontade, pulsando, quente, ativo, porém, suave, e tranquilo, potencializa o chakra das mãos, logo a seguir, deite, na posição que você quiser, decúbito dorsal, bruxos, de lado, a posição que você quiser, mas, independentemente da posição, vamos supor que eu tivesse deitado, para o meu lado direito, por exemplo, tá, eu poderia estar deitado, e em lugar de ficar com a mente, aqui no meu chakra frontal, nas imagens mentais, enquanto o sono não chega, remoendo coisas do dia a dia, né, o que eu faço? Eu desloco a atenção, para os chakras das mãos, que estão acesos, ou seja, eu vou cair no sono, com a minha atenção, nos chakras das mãos, como se a minha mente, não estivesse no cérebro, e sim nas mãos, e aí, o meu alvo mental, são minhas próprias mãos, acesas, isso, para quem é curador, é uma chave, excelente, para as saídas do corpo, posteriores, numa eventual saída, que a pessoa tenha saído, inconscientemente, e desperta, fora do corpo, no meio da saída, primeiro passo, que ela deve fazer, porque às vezes surgem muitas imagens, e ela fica tentando entender tudo, e isso embola o raciocínio dela, quando ela é puxada para dentro do corpo, o cérebro não aguenta, tanta imagem misturada, então, o que é que se pode fazer, no caso de curadores, se vendo fora do corpo, a primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, olha as suas paramãos, suas mãos astrais, e acende elas lá fora, elas já devem estar acesas, porque você fez isso antes de dormir, concentra na luz, nas mãos, como se fosse um sol, em cada mão, extra física, por 30 segundinhos, usando a medida de tempo daqui, só para correlacionar, e vibra, e presta atenção, isso aumenta o foco do frontal, e a lucidez, você fica tranquilo, o fato de encher as mãos de luz, afasta qualquer medo, porque você vai falar assim, se vier uma coisa negativa, enche de luz, porque você está potencializado, o medo some, quando você se sente seguro, então, enche as mãos de luz, antes de deitar, durma com a atenção nas mãos, não deixa vir na mente não, fica ali com calma, até cair no sono, desperta lá fora, e enche as paramãos de luz, tudo isso pode favorecer, saídas do corpo, de melhor qualidade, melhor memória, melhores trabalhos extra físicos, com os mentores, aplicando energia, em pessoas que precisam, desse plano, ou do outro, e pode melhorar o padrão de energia, da pessoa, e eu estou considerando aqui, esses toques, para curadores e curadoras, de várias áreas, que operam bastante, com as mãos, usa o poder das mãos, também lá para fora, na hora de dormir, aproveite isso, aí alguém vai perguntar assim, quanto tempo eu devo fazer isso, que tal o resto da vida, porque toda noite, a pessoa tem que dormir, faz disso um hábito, tá, outra coisa importante, é, a água, tem alta condutibilidade, então, quando você põe as mãos, embaixo de água corrente, isso tende a limpar, o campo energético, do duplo etérico das mãos, a aura das mãos, então, quando você for lavar a mão, com um tempinho, coloca as mãos, embaixo da água, lava o sabão e tal, e, por alguns segundos, curte a sensação da água, passando pelas suas mãos, e imagina que essa água, está carreando para fora, toda cansaça do corpo, fluidos negativos, energias pesadas, indo para fora pela água, saindo pelas pontas dos dedos, lava a mão, e pensa em energia, ao mesmo tempo, é, é uma dica também muito boa, para curadores, que trabalham com as mãos, tá bom, é, deixa eu ver aqui, o que eu anotei mais ainda, tá, espera só um instantinho pessoal, eu fiz várias anotações aqui, outra coisa, ao adormecer, nós carregamos para dentro da mente, os últimos pensamentos e preocupações do dia, que nós dormimos, pensando naquilo, deixa eu me dar um exemplo, vocês estão assistindo um filme bem intenso, quando o filme acaba, se a TV está no teu quarto, você desliga com o controle remoto, e já vira para dormir, só que você estava vendo um filme com duas horas, um filme de suspense, está cheio de adrenalina, isso vai dificultar o sono, porque você não deu um tempinho, logo depois de ligar a TV, para desintoxicar o cérebro das imagens, e aí vai ficar a noite inteira em looping, sonhando ou tendo um pesadelo com as imagens, ou do filme, ou de uma preocupação que você dormiu pensando, ou de algo que você viu na internet, e daí, é, por diante, então, o que vocês podem fazer, para quebrar um pouco, esse padrão de looping, de ficar de olhos fechados, esperando o sono chegar, e pensando, aleatoriamente, um monte de coisa, e caquinhos de imagens, de formas mentais, aparecendo ali, simplesmente, na hora de deitar, penso o seguinte, isso era uma técnica yoga, ancestral, onde se falava assim, eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito, no sentido de reafirmar para a mente, sem mexer a boca mentalmente, de que se é um espírito, encaixado no corpo humano, temporariamente, durante a vida física, e pensar que está deitado, não com o corpo humano, mas pensando que você é um corpo de luz, interpenetrado num corpo humano, e que durante o sono, você pode se desprender para fora da matéria, não deite pensando que você é um corpo, tipo assim, olha, eu estou cansado, olha o meu corpo, estou com dor muscular, sempre o corpo, o corpo, o corpo, na hora de deitar, isso vai dar um efeito negativo, em estudantes, de saídas do corpo, vou usar um exemplo oposto, você levanta de manhã para trabalhar, você tem que prestar atenção, no banho que você vai tomar, café, roupa, trânsito, sabe, para se deslocar para o seu trabalho, não é a hora de ficar pensando em plano espiritual, é a hora de mergulhar no plano físico, e trabalhar, e viver a vida carnal, você está encarnado, então, na hora que você acorda, e volta para o plano físico, que é a hora de mergulhar no plano físico de novo, na vida cotidiana, em contrapartida, na hora de deitar, você tem que esquecer o mundo material, porque o sono está te dando uma abertura para o plano espiritual, você está na borda entre planos, o metabolismo cardiorrespiratório vai relaxar, as ondas cerebrais vão relaxar, o campo energético vai abrir, e o corpo astral pode ser ejetado para fora, então, na hora de deitar, esquece a referência física, que é tão necessária durante o dia, valorização do corpo humano e a vida física, é na hora de deitar, esquece qualquer coisa da matéria, e começa a pensar, eu sou um espírito, eu sou um corpo de luz, eu estou aqui, na borda de entrada do mundo espiritual, eu não sou apenas um corpo deitado aqui, eu sou uma consciência, temporariamente agregada na matéria, e enquanto o meu corpo descansa, eu vou me desprender para fora do corpo, isto é uma poderosa autossugestão projetiva, para melhorar a consciência durante o sono, quiçá a memória na volta da experiência, uma dica preciosa, para evitar que a pessoa fique desperdiçada, deitada com a mente dela em loop, só com coisas do mundo material, uma preocupação, uma memória, uma lembrança, e a pessoa fica gravitando, e outra, quando nós pensamos algo, a aura da gente fica cheia de formas pensamento, formas mentais, na hora que a gente está ali cochilando, os pensamentos são entrecortados, no estado alterado, são criando pequenos caquinhos de formas mentais, como se fosse uma poeira psíquica, uma poluição de formas mentais minúsculas, formando um nevoeiro, em volta da aura da cabeça, quando eu falo nevoeiro, de formas mentais, pequenininhas agrilhoadas, todas com um pedacinho de memória, das coisas materiais, então, quando a pessoa emergir para fora do corpo, durante o sono, pela soltura natural, ela está imersa, numa massa, de formas mentais, psíquicas, pequenos caquinhos psíquicos, e isso dificulta a lucidez dela, ela tem a saída, mas ela está inconsciente, ou semiconsciente, porque ela está enredada, envolvida, numa poluição psíquica, produzida pela mente dela, se operar do jeito que eu estou falando, deitar, prestando atenção nas mãos, ou, dando auto-sugestão, eu sou um espírito, sou uma consciência, eu não sou apenas um corpo, toda noite, a vida inteira, isso vai favorecer vocês, que estão estudando esse tema, e outra, se puder, antes de deitar, ler alguma coisa sobre esses temas, e dormir pensando nisso, melhor ainda, então, são pequenas dicas, que eu estou passando, para vocês aqui, conter o lance do assédio, tipos ali, mantra, agora eu estou dando dicas, na hora de deitar, para vocês aproveitarem, aí, fazer alguma coisa boa, enquanto o corpo dorme, gente, ó, cair fora para o mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem, não tem nada de anormal, você visitar sua casa, sua casa não é o plano físico, você é um espírito, veio das estrelas, temporariamente está na matéria, durante o dia, está dentro do corpo, agora, durante o sono, pode desprender, e retornar a sua pátria de origem, isso não tem nada de anormal, um espírito visitar o mundo espiritual, o problema é que vocês fazem o seguinte, você acha que é um ser humano, que de vez em quando vai no mundo espiritual, não, você é um espírito, que de vez em quando encarna aqui, é o contrário, então, nada mais natural, do que voltar, a sua pátria original, durante o sono, e comungar com os espíritos afins, entes queridos seus, de outras eras, de outros tempos, e renovar para você, a sua vida espiritual, encaixar na matéria, e trazer tudo isso, para melhorar você, no dia a dia, dentro, enfrentando as dificuldades, do mundo, são pequenas dicas, que podem, ajudar a vocês, Tomás, já estamos em cima aí, né cara, bom pessoal, muito obrigado, por vocês estarem assistindo aí, o programa, tá, espero estar contribuindo aí, nos estudos espirituais de vocês, o meu papel, não é de mestre, não é de alguém, que vai dizer, o que a pessoa deve fazer, ou viver, eu não tenho como, te falar isso, eu só tenho como, passar informações, baseadas na espiritualidade, e assim, compartilhar, e assim, eu vou sendo feliz, fazendo esse trabalho, que graças a Deus, eu estou podendo fazer, nessa vida, não como missionário, mas como pessoa, voltada a alguma coisa melhor, que me ajuda a caminhar, que é a parte espiritual, tá bom? Um abraço a todos, até mais!